O cara vai dar um Google lá e daqui a pouco entra lá Suplemento para corredores Você tem que tomar esse suplemento Mas eu não tenho R$150 para gastar Para tomar o suplemento para corredores Então eu não vou correr Calma cara, você não precisa do suplemento para corredores Você precisa correr, você precisa comer lá o pão com ovo Com arroz, com feijão Você tem que treinar Esse que é o principal, essa barreira que se cria Uma barreira ilusória Como se há necessidade O tênis, você tem que ter o tênis certo Para correr, para executar Cara, você tem que ter um tênis confortável Às vezes você pode correr até descalço Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar do Corrida Perfeita Para mais um podcast E hoje estou aqui com o Thiago Também do Corrida Perfeita E aí galera? Para trocar uma ideia a gente vai falar sobre algo suave Aquela desculpa Que não acaba nunca Que desculpa é coisa que não tem fim O que foi que a gente puxou aí, Thiago? Das grandes desculpas e lamúrias Do porquê não treinar Mas só esclarecendo não só desculpas também Temos as dificuldades de fato Que é por onde a gente vai começar Basicamente o tema desse podcast hoje As barreiras que impedem as pessoas de ter uma regularidade Uma rotina de treinos regular Os treinos de corrida no nosso caso Mas serve para qualquer tipo de rotina esportiva Digamos assim E aí o que a gente fez? A gente separou um box lá no Instagram Nosso Instagram do Corrida Perfeita E levantou as principais queixas Em relação às barreiras Que impedem as pessoas de ter rotina E muitas vezes, como eu te falei Depois, por isso que você acabou usando esse termo Desculpas Surgiram muitas desculpas lá também Que a gente vai falar de um ou outro Ah, mas eu quis usar mesmo Essa questão da barreira como desculpa Porque normalmente é o que realmente é Uma desculpa A barreira é uma desculpa Porque quem realmente quer Dá um jeito Ou ajusta Seu objetivo Vai lá Vê Enxerga direito E quem não quer Arruma uma desculpa As barreiras estão aí Para todo mundo E existem inúmeros Inúmeros casos De pessoas que rompem barreiras E por que essas pessoas Conseguem romper barreiras E você não consegue romper barreiras? Porque umas criam mais desculpas Do que as outras Então Vamos às nossas barreiras desculpas Barreiras razões Barreiras que Talvez não sejam barreiras A primeira clássica É a tempo Muita gente fala Que tem uma carga de trabalho Muito longa Que se soma ainda A rotina de estudo A rotina com a família Filhos Esposa E por aí vai Você até começou falando Das desculpas E eu mencionei a questão também De objetivos Eu até faço essa introdução Em relação a Esse assunto A parte do tempo Andrei Porque eu vejo muitos colegas Muitas pessoas que treinam com a gente Também no Clube Corrida Perfeita Que muitas vezes Não tem a clareza também De associar A sua disponibilidade de tempo Aos objetivos Que elas podem Se comprometerem a fazer Por exemplo O cara quer fazer uma maratona Ele quer fazer uma ultramaratona Mas às vezes Ele não tem nem 4 horas por semana Para fazer treinamento Somando todos os dias Ele não pode Não pode Por outras prioridades Se dedicar a esse ponto Então nesse momento É mais importante Você se manter Em atividade física Com essas 4 horas no máximo E rever seus objetivos Ou ficar nessa Nessa lamura Nesse sofrimento Que eu não consigo Tempo para treinar E eu vou lá e faço De qualquer jeito Então essa é a primeira Reflexão que eu trago Em relação a tempo Mas a primeira Grande barreira aqui É tempo Como é que você vê isso Como é que você orienta Quem você já treinou Individualmente Ou quem te pergunta Esse tipo de coisa E aí já posso começar a falar? De vez em quando É bom falar um pouquinho a mais também Porque quando você começa Você não para Então eu tenho que aproveitar Meu início logo E deixar você à vontade Posso? Vai lá agora? Vai, vai, vai Obrigado Então vamos lá Ele está pegando gosto Para esse negócio de falar Vamos nessa O negócio é o seguinte Tempo Quanto tempo o tempo tem? E tudo vai depender Do seu objetivo Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E é justamente O primeiro Nos primeiros passos Quando a gente vai fazer A elaboração De um planejamento De treinamento É justamente O quem eu sou Quem você é? Você não é só um cara Que tem uma frequência cardíaca média De 160 Correndo a 4 por quilômetro Você não é aquele Que tem um coração Batendo a 40 Quando está em repouso Você não é aquele cara Que tem uma potência alta Você não é aquele cara Que tem duas horas no dia Para treinar só Você também é um cara Que tem uma família Você também é um cara Que tem um trabalho Trabalho Você tem que saber Que o bem mais precioso Que você tem na vida É o tal do tempo E como que você gasta O seu tempo Qual o tempo livre Você tem disponível Dentro dessa rotina Do que você quer fazer Com sua família Do que você quer fazer No seu trabalho Esse tempo O bem mais precioso Eu preciso entender Eu tenho disponível Para mim 5 horas na semana Uma hora na segunda Uma hora na quarta E 3 horas no final de semana Que sejam assim E quero fazer 42 quilômetros Para 2 horas e 30 minutos Você tem que entender Que tudo é questão de tempo Treino é tempo É tempo treinando Você conseguir atingir Uma velocidade Você conseguir atingir Um certo nível Quanto mais você precisa Estar num certo nível De performance Mais tempo você necessita Para estar treinando Então esse é o primeiro Entendimento Quando você vai organizar O seu objetivo Eu tenho esse tempo Disponível para tal Para chegar A atingir esse nível Eu vou fazer Uma ultramaratona Que vou correr 100 quilômetros E só posso treinar 4 horas por semana Você quer fazer Essa ultramaratona Em quanto tempo Né Esses 100 quilômetros Porque você não vai conseguir Arrumar muitas vezes A bagagem Para você atingir Um condicionamento físico Para que você conclua Isso com saúde E justamente Nessa barreira Que é o tempo Isso pode acabar Vai virando lamúria Você se sente Ah eu não tenho tempo Para fazer 100 quilômetros Você fica triste Então você simplesmente entende É eu não tenho tempo Para fazer 100 quilômetros Deixa eu fazer outra coisa Quem sabe ele fazer Uns 5 quilômetros Mais rápido Exatamente Você ia associar então Tempo versus objetivo Né Isso Tudo demanda tempo E você ter um entendimento Sobre esse tempo É precioso Né Pô eu estou sem tempo Então vamos organizar o tempo Onde é que eu posso treinar De forma mais fácil Ah não vai dar para ir treinar Lá no parque Que eu tenho que me deslocar Meia hora Mas porra lá é legal Para danar Para treinar Tem os amigos Tem os amigos Todo mundo está lá Mas cara Infelizmente Para você Quem você é Você não pode disponibilizar De 30 minutos Para ir E 30 minutos Para voltar Deslocamento Desse treino Então vamos Botar mais eficiência Nesse treinamento Embaixo do bloco Do lado da sua casa Saiu na rua Alonga Faz o aquecimento Faz o que você quiser ali E começa a treinar Dali da porta da sua casa Você não precisa deslocar Você já está economizando O tempo de deslocamento Para o seu treinamento Você está tornando O seu tempo mais eficiente Você não está perdendo O tempo no meio Ah mas nesse deslocamento Eu trabalho Fico no ônibus No táxi No Uber Eu estou trabalhando lá Então eu já economizo o tempo Cara é gerenciamento de tempo O entendimento Que você tem que ter É quanto tempo disponível Tenho para treinar Isso que é o fundamental Cadê Cadê minha janela Onde é que está minha janela Pô estou no trabalho Nesse horário Eu tenho meia hora Aqui para fazer Pô será que dá para fazer Um treino de força Pô lá encaixa Meia hora Nessa meia hora O treininho lá Como a gente tem No clube Como a gente tem no método Treinos mais curtos Treinos mais curtos Mais eficientes É tudo uma questão De gestão de tempo Será que você realmente Não tem tempo Para treinar Ou você não tem tempo Para treinar Para uma maratona Para duas horas e meia Talvez seja Que não tenha tempo Para treinar Para uma maratona Para duas horas e meia Sim Diria que de duas formas Que a gente tem De otimizar isso De relativizar A questão do tempo É rever o objetivo E ao mesmo tempo Otimizar o tempo Como você mesmo disse Várias situações Que a gente pode usar Sei que em determinados casos A pessoa não vai ter condição Mesmo e passa Dois, três dias Sem conseguir treinar É comum acontecer Mas no geral Ao invés de colocar Na visão da desculpa Se colocar na visão Da solução Muitas vezes ela está Na sua frente E você não percebe Eu mesmo Muitas viagens Que eu vou para São Paulo Fazer treinamentos E etc Participar de algum evento São Paulo Dependendo de onde você está Sair para correr na rua É difícil Mas a primeira coisa Que eu já busco De solução Quando eu estou lá Se planejar E me organizar O que eu posso fazer E uma das soluções Mais simples Que eu encontrei lá Por exemplo Foi localizar academias Próximas Onde eu estou hospedado Identificar se ela Oferece uma diária Hoje tem aplicativo Que já trabalha com isso Gimpass Outras coisas Mas eu vou direto Na academia mesmo Geralmente é difícil Na academia Não te aceitar por um dia Lá e pagar 20 reais 30 reais para treinar Para conseguir meia hora De esteira ali 40 minutos Consigo fazer meu treino Talvez não seja o treino perfeito Que eu gostaria de fazer no dia Mas foi feito Então essa questão De otimização do tempo Com as ferramentas Que você tem disponível Ao invés de você ficar Procurando Procurando o problema Mas procurar a solução Às vezes você acha ela No seu nariz Debaixo do nariz A chave é esse mindset Da solução O problema está aqui Como é que eu resolvo? Você fica Eu não tenho tempo É como eu arrumo o tempo Então você começa A trabalhar a sua cabeça Para arrumar tempo Para executar tal tarefa O planejamento O manuseio desse tempo É fundamental Para você conseguir realizar Você deixa na bagunça Porra, não dá Meu tempo Meu dia É muito atribulado Eu tenho problema com isso Muitas vezes Eu não tenho tempo Atrás um pessoal Que vem trabalhar comigo Eu perco o tempo Está falando do cara Que está aqui gravando Eu perco o tempo Já perdi meu treino de hoje Beleza Como é que eu arrumo Esse treino agora? Onde é que eu arrumo O tempo novamente Para treinar Então a gente já vai pensando Mais para frente Na vez de ficar Pô, eu não tenho tempo Para fazer não Cara, vamos arrumar o tempo Esse inclusive É o segundo ponto aqui Andrei Que tem relação com o tempo Mas é outra característica Das pessoas que tem Rotina muito variável Pessoa que não tem Por exemplo A rotina de trabalho Não é fixa Quem trabalha na rua E trabalha como autônomo Você tem essa rotina Bem variável Na hora que você está aqui No Corrida Perfeita Na hora que você está Dando um treino específico Estamos gravando um conteúdo Estamos gravando uma aula Como é que você lida Com essa variabilidade De rotina Com as dicas que você tem Para quem passa por isso também Eu tento planejar O mínimo possível O mínimo O mínimo Eu vou ter Amanhã Como é que vai ser amanhã? Bom, amanhã está programado Para 10 horas Amanhã não está programado 10 horas Até meio dia Tem gravação Depois ali De meio dia Tanto vou estar almoçando Com minha filha Daqui a pouco eu tenho que trabalhar Daqui a pouco eu tenho que fazer isso Amanhã como é que vai acontecer o dia? Aí no momento que chega E o cara traz E você tem que reprogramar tudo Aí você começa a pensar O que eu vou fazer com a minha tarde? Eu tenho isso de treino Para executar Onde é que eu posso se encaixar? Dá para eu reduzir o meu almoço? Não, não dá para reduzir o almoço Dá para eu não almoçar e comer depois? Opa, dá para eu não almoçar e comer depois Então você tem que ver Dentro do seu dia O que você pode flexibilizar também Para você ajustar esse objetivo E muitas vezes Você tem que realmente pensar Que pô, não deu para fazer hoje? E como eu tenho um contato muito próximo Com o meu treinador Sou eu mesmo Eu já replanejo meu treinamento de amanhã Pô, já não deu para fazer isso hoje Amanhã eu vou encaixar isso aqui Aumentar isso aqui lá E para quem tem contato com o treinador De forma direta Mesmo sendo à distância Cara, fala com o seu treinador Cara, não deu para fazer isso O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso reajustar Dentro do nosso planejamento de treinamento Para eu perder o mínimo possível No próprio clube também a gente oferece isso Pode entrar em contato com um dos coaches lá E é interessante saber Pô, eu mudo para cá, mudo para lá Porque muitas vezes Dependendo do momento do planejamento Não, cara Só descansa Está aqui, deixa para lá Não se estressa com isso Porque muitas vezes A lamura Esse estresse Vai te gastar muito mais energia Do que Pô, perder um treino Aproveita para descansar Então Recupera de alguma forma Deixa a sua cabeça tranquila Porque se você ainda fica Nesse estresse mental Você ainda está cansando A sua cabeça de Caralho, não deu para treinar Não deu para treinar O seu cérebro não sabe Distinguir estresses Então Tente ficar relaxado Seria meio que Pelo que eu vi que você faz É aceitar que sua rotina é variável Não dá para ter um plano Muito de longo prazo Na semana segunda vai ser assim Aceita que dói menos Aceita e planeja dia após dia E se organiza para isso Eu imagino Porque a gente está muito próximo Aqui na tua rotina Eu vejo Eu percebo que você está sempre Com as coisas prontas no carro Para treinar Dá para nadar agora As coisas estão no carro Dá para correr Está ali o tênis guardado E eu tenho um planejamento macro Sei um volume que eu tenho Que fazer na semana Que interessante eu fazer Na semana Acumulado Sei no interessante Que eu tenho que fazer Em um mês Em 15 dias Então eu tenho que tentar De algum jeito Empurra para cá Empurra para lá E vai encaixando isso Para que eu consiga concluir O objetivo da semana O objetivo do dia O objetivo do mês De acordo com o negócio Vier Vem, vamos lá Dá um jeito Pula para cá Pula para lá E às vezes não dá Realmente não dá Porque ocorrem coisas imprevistas Dentro do nosso dia a dia E eu gostaria de relembrar Que nós somos atletas amadores Nós não dependemos disso Para viver Isso é uma ferramenta Para a vida Para a saúde Então até você entender Que na vida Podem acontecer coisas Que você não tem que ficar Remoendo o problema Tem que arrumar a solução E muitas vezes Não existe a solução Perfeita Para aquela ação Você faz o que você pode fazer Acho que o objetivo Número zero nosso Enquanto amador É conseguir se manter Constante na rotina De conseguir treinar Agora se eu estou conseguindo Treinar 4 vezes a semana 5 na outra 10 horas nessa Ou 7 na outra E é o que a gente Sempre fala sobre ajuste também Às vezes você chega muito cansado Porque você teve uma rotina estressante Pô, estou muito cansado Não vai estar dando Aquele tempo que você tem Muitas vezes não vai ser o tempo Para treinar daquela forma Não vai ser saudável aquele tempo Não vai ser saudável aquele tempo Às vezes então é interessante Você reduzir a intensidade Desse treino Para que se torne um tempo Interessante para você Para o seu dia a dia Para que não seja mais Um estresse para o seu corpo Você tem que entender O que você estava gastando No seu tempo Sim E isso inclusive A gente tem a ver com O próximo tópico aqui Que é realmente a fadiga Que as pessoas sentem No momento do treinamento Seja por uma rotina Muito estressante no dia Cansativa Seja por um outro treino Como por exemplo Um treino de força Que deixou ela muito fadigada Ou também a gente teve relatos De quando eu faço treino de tiro Na quarta ou na quinta-feira Acabou o meu resto da semana Sei que você deve ter Outras questões de planejamento De treino também Mas quando de fato A fadiga existiu Seria a primeira dica essa Ajustar Para conseguir se manter Estou cansadão Por exemplo Quarta-feira à noite Eu tinha treino de tiro Para fazer Estou morto É melhor sair Para fazer meia horinha leve Do que não fazer nada Cara, depende Só um exemplo Tudo tem que ser analisado Você deu o treino de tiro Você está cansado Está mortão Mas vão ter momentos No seu ciclo de treinamento Você vai estar cansado Vai estar mortão E mesmo assim Você tem que treinar Você tem que Seguir esse treinamento Você não vai treinar Só descansado E dependendo do seu objetivo Isso pode acontecer Mas tem que entender Também onde Em que momento O seu treinamento Está acontecendo Nesse momento Não era para estar cansado Desse jeito Então vamos tirar um pouco Como é que está o seu sono Está dormindo bem Está conseguindo Não estou conseguindo Então vai ter que reajustar O treino Alimentação Para recuperação Como é que está a alimentação Está se recuperando bem Está hidratando bem Então tudo isso Tem que ser analisado Para saber Por que está cansadão Para quebrar um treino Porque só um ajuste Cara Uma coisa que dá sono Cansaço É a própria desidratação Você não bebeu água Durante o dia Porque estava estressado Vai te dar uma baixa De energia Você vai dar uma diminuída No seu metabolismo Tudo mais Você vai ficar letárgico Só porque você não bebeu água Alimentação muito inflamatória Também É Mas eu estou indo Num ponto mais simples Que é só você beber água E muitas vezes você esqueceu Não é porque o treino Estava tão estressado É porque você não conseguiu Recuperar direito Então você conseguindo Ter um pouco de consciência Planejamento Ah André Agora você está falando Para planejar Botar uma garrafa De três litros Na minha mesa Para eu tomar Todo dia Quase isso Mas ajuda Ajuda também É porque A gente tem que ver Que os efeitos Do treinamento No nosso dia a dia Não é só no durante o treino Não Todo processo que tem De recuperação pós Principalmente de um treino De força forte De um treino intervalado Ele perdura ao longo do dia Se você está fazendo Algo deletério Para o seu corpo Comendo mal Não está tomando água direito Esse processo vai se atrasar Fala sobre corrida Que a corrida é perceber Ter um entendimento Você perceber o seu corpo Por que ele está respondendo Aquele Pô o treino foi tão forte Mas eu fiz o que tinha que fazer Para recuperar Não Não fiz Ou então eu fiz E estou sentindo É que nem o lance da dor Porra está doendo Vai ter momentos Que vai doer Mas que tipo de dor Você tem que entender Essa dor A dor que você tem que procurar Um ortopedista A dor que você tem que Um fisioterapeuta Que tipo de dor é essa Onde é que ele está doendo E a mesma coisa Do cansaço Do treinamento Para você otimizar Justamente o seu tempo Então Primeira coisa Consciência Parece que está Lendo por aqui Os tópicos do podcast O próximo seria justamente Sobre dores Muita gente relatou Essa questão Muitas vezes eu não dou Andamento no meu treino Porque eu tenho medo De me lesionar Tenho medo de me machucar Ou também fala Pelas lesões Que já estão ocorrendo As dores Que estão atrapalhando Na rotina É uma galera Vamos falar do Corrida Perfeita Agora né Para essa galera Cara Vamos lá Tem gente que é traumatizada Com dor né E como já diria Renato Russo Toda dor vem do desejo De não sentir dor né Então tem Tem gente que já Evita Aparecer alguma coisa Que vai dar dor Vai dar desconforto Não vai Mas a gente sabe Que todo o crescimento Daquela frase batida né Todo o crescimento Está fora da sua zona De conforto Então você tem que estar Desconfortável A dor você vai sentir Você vai sentir o incômodo Você vai sentir o cansaço Você vai sentir o estresse Do seu organismo Mas você tem que entender Até onde essa dor Está te atrapalhando No seu dia a dia No seu movimento Na sua mobilidade Se você está correndo Mancando Por conta de dor Opa peraí Parou Não é para você Não é para você Estar perdendo função De movimento Só que você não tem que perder Uma função Correndo mancando Não vou mancando Depois eu aqueço Vai Calma cara Vamos dar uma olhada Nisso direito Vamos fazer uma liberação Miofacial Você pode dar travado Como é que está O seu trabalho de flexibilidade O que você vem fazendo Na sua alimentação No seu descanso Às vezes é melhor Diminuir a intensidade do treino Para você Diminuir o estresse Nesse organismo Que está estressado Então você tem que analisar Isso tudo Da dor Mas tem gente Que não consegue Como você falou Por medo De subir um patamar a mais De sentir dor De estar desconfortável O grande ponto É esse entendimento Dessa dor Que infelizmente Ou felizmente O indivíduo É que tem que perceber E para quem De repente Está chegando Há pouco tempo Que conheci no Corrida Perfeita Agora Perceber principalmente Dores articulares A questão técnica A questão do movimento O que isso pode estar gerando A pessoa começou a correr Começou a sentir uma dorzinha No joelho Mas nem parou Para pensar Eu escuto muitas pessoas Que vêm falar sobre corrida Comigo Ah eu comecei a correr E senti uma dor no joelho Desisti Às vezes era uma questão De pequeno ajuste ali De um trabalho de fortalecimento Que ela não fez De ajustar a postura dela E deixou para lá a corrida Uma coisa que ela queria fazer Simplesmente porque Estimulou o organismo Da maneira como Ele não estava acostumado Então ele vai ter Uma resposta Sobre esse estímulo Vai ter uma resposta De incômodo Opa Fui incomodado Estou estressado Então ele vai começar A sentir um músculo Que ele nunca tinha sentido antes Porque trabalhou E executou ele Estressou de uma forma Como nunca havia feito antes Então Você está fazendo coisas Que você nunca fez antes Você vai sentir coisas Que você nunca sentiu antes E normalmente O que não é O normal O estranho Gera essa dor Porque a dor Nada mais é Do que algo Que está fora do comum Sim Mas falando especificamente Dentro do trabalho Que a gente faz No Corrida Perfeita Estava mencionando Mais dores articulares mesmo Que é o que você falou Que não é o normal Se está tirando Do meu movimento Se eu estou tendo Um problema no joelho Aí sim é hora de Não simplesmente Estou abandonar Mas primeiro investigar Por que isso aconteceu A própria Corrida Perfeita Primeiro é consciência O que está acontecendo Como é que eu estou correndo Por que está gerando O que pode estar causando isso Mas se você quer mais uma desculpa Você para Quem não quer desculpa Está chegando agora Entra lá depois No canal do Corrida Perfeita E olha nossos vídeos Sobre técnica de corrida Que você pode entender Nossos vídeos sobre lesão O que pode estar causando Essa lesão E o que você pode fazer Para saná-la Como a gente ajudou Milhares de pessoas A terem a solução Para as suas dores e lesões E para a gente fechar Andrei Aqui o nosso podcast Esse é o nosso episódio Você começou falando De desculpas Eu separei duas Que a galera Colocou muito Lá no Instagram Que eu entendo Mesmo que seja De forma inconsciente Por parte das pessoas Que elas são desculpas Que estão às vezes Por trás das verdadeiras Barreiras Que elas têm para treinar Algumas pessoas falaram Sobre a questão nutricional Eu não tenho apoio De nutricionista Eu não sei O que eu como antes de correr O que eu tenho que comer depois E acabo que não treino Outras falaram também Que não tem companhia Para correr Enfim Tivemos alguns desculpinhas lá Digamos Entre aspas Vamos colocar assim E essas foram as duas Mais recorrentes Ah cara Isso é que nem aquela desculpa Quem é casado Que a mulher nunca abriu o armário E falou que não tinha roupa Para sair Está cheio de roupa Para sair Mas ela não tem a roupa certa Não quero sair Porque não tem a roupa certa Não vou fazer isso Porque não tenho A ferramenta certa Não vou realizar isso Porque não é o momento certo Cara Correr é simples Correr é simples É um pé Depois do outro Contato Um pé Depois do outro Não os dois pés Se não vira caminhada Se as dúvidas Quanto a isso Você está lá no canal Do Corrida Perfeita Que a gente responde Quase tudo a respeito E Pô Alimentação Para corrida Calma cara Você precisa correr E comida Você come no seu dia a dia Durante todo o dia Só não Tenta comer uma feijoada Depois ir correr Não é interessante Vai estar pesado Não tem muito mistério Não tem o suplemento certo O perfeito Para você correr Que vai fazer o negócio funcionar O que faz o negócio funcionar É você estar na atividade Você desempenhar a atividade De estar em movimento Que é fundamental Para a sua saúde Física e mental Seu corpo tem que estar em movimento Então se movimente Depois você vai ajustando Essas coisas todas Talvez Para você correr Os 10 que começam Abaixo de 30 minutos Você tem que ter uma alimentação certa Regrada Tudo mais Talvez Tem muita gente Que era só no pão com ovo Que batia 28 Quantos a gente já não encontrou Nessa vida da corrida Que comia lá o cafezinho Corre de barriga vazia Então Cara Depende O principal é o treino Depois vai fazendo o polimento Da alimentação Da resposta Vai aprendendo Vai aprendendo É interessante É muito interessante Você ter uma noção Sobre o que você está se alimentando Como você está comendo Que isso tem uma influência Muito grande Na sua saúde Na sua vida No seu desempenho Porém Você só tem desempenho Se você correr Você tem que treinar Treinar Ponto É só não deixar isso como barreira A gente tem tanta informação disponível Hoje para a pessoa buscar Se ela não puder pagar Para um nutricionista Por exemplo O grande problema O grande problema é que dentro das informações A gente é encaminhada por mídia No Google De propaganda De coisa paga O cara vai dar um Google lá E daqui a pouco entra lá Suplemento para corredores Você tem que tomar esse suplemento Porra Mas eu não tenho 150 reais Para gastar Para tomar o suplemento para corredores Então eu não vou correr Calma cara Você não precisa do suplemento para corredores Você precisa correr Você precisa comer lá O pão com ovo O arroz Com feijão Você tem que treinar Esse que é o principal Essa barreira que se cria Uma barreira ilusória Como se Há necessidade O tênis Você tem que ter o tênis certo Lá para correr Para executar Cara Você tem que ter um tênis confortável Às vezes você pode correr até descalço Ah Pode correr descalço Pode correr descalço Cara É muito bom correr descalço Então não é desculpa Ah Às vezes você vai correr no asfalto quente Cheio de prego Vidro quebrado Beleza Não é interessante você correr descalço Mas tem uma graminha Tem uma areia na praia Tem uma graminha Tem uma praia Pô Vai lá Dá para se fazer Não precisa ficar abraçado na desculpa Chega a desculpa E manda ela embora E a outra que a gente tem Para a gente fechar É que muita gente fala Da desculpa da falta de um grupo De um colega De uma companhia Isso é muito comum Eu vou até abrir um parênteses Aqui nesse caso Que esse dia você está conversando Com um atleta do Corrida Perfeita Ela relatou um problema que existe E assim A gente que é homem Acaba não percebendo Por exemplo Ela tem a noite para treinar E muitas vezes ela acaba não Quando não tem competência A companhia não vai Por conta do assédio que ela sofre Na região que ela treina E o medo que ela tem De realmente Mulher treinando sozinha No horário noturno Acaba tendo essa dificuldade Se limitando E é um fato que eu reconheço Enquanto homem Mas tirando um caso como esse No geral mesmo Que as pessoas falam Ah, não tenho com quem eu correr Não gosto de correr sozinho E acabo que não vou Não me motivo Vamos falar mais desse ponto Que é sanável É facilmente contornável Porque a gente vê muita gente Se amarrando A necessidade de companhia Para treinar Cara É, o abraço quentinho De você estar se sentindo seguro Representado Estar junto De uma equipe De amigos Que você vai além do correr Você vai lá para trocar uma ideia Para esparecer Para você Bater papo Né E tem a questão da segurança Que é algo completamente compreensível Diferente do primeiro ponto Né Sim Que o ponto Da moça Que não É Isso Para mulheres É muito mais grave Por conta da sociedade Onde a gente vive Né E também porque Os malfeitores Por assim dizer Vem as mulheres Como sendo mais Suscetíveis Né Mais Digamos Frágeis E são mais suscetíveis A abordagens De roubo De assalto Não necessariamente Para um assédio Né Mas para um assalto Não só pelo assédio Em si Né Isso ocorre Tanto para mulheres Quanto para homens Mas as mulheres Ainda são maiores vítimas Por serem vistas Como sendo mais frágeis Né E nesse ponto Realmente acontece Pô Não vou correr Porque ali é perigoso Esse horário Não dá E Será que não teria Um outro horário Para você correr Será que não dá Para manusear Esse horário De treinamento Porque gera Um desconforto Tão grande Vai treinar à noite Será que é possível Treinar de manhã Será que você não consegue Manipular o seu horário É Isso tem que ser tudo Ajustado de acordo Com a realidade da pessoa Que foi até Que a gente falou Do tempo Do planejamento De como fazer Porra Não consigo Eu só consigo Correr sozinha Então Que horas Você pode correr sozinha De forma segura Né Porque tem lugares Que não é interessante Você correr sozinho mesmo Realmente pode dar ruim Pode dar ruim Você tem que ter Consciência disso Mas você colocar Como Não Só dá para eu correr Nesse horário E eu tenho que correr Com o grupo Bom Realmente Você tem um problema Mas aí você tem Uma solução Carregar alguém E o cara Correr com você Convence alguém Ali perto Vizinho Vamos fazer um treino De corrida Tem um negócio Que o pessoal Fala que é legal Vai junto Com mais alguém Vai formando O seu grupinho Dos vizinhos E tudo mais Dá para se solucionar Esse digamos Problema Porque realmente É algo Que é real Acho que a grande Mensagem que a gente Deixa nesse podcast Né Andrei É tirar o olho Do problema E colocar o olho Na solução O que eu consigo Encontrar de solução O que eu consigo Fazer diferente O que eu consigo Ajustar no meu objetivo Na minha rotina Para sanar esse problema Para passar por cima Essa é a grande chave Como mais uma vez A gente vê que A corrida É uma ferramenta Para a vida Né Sim Se você leva Tira isso da corrida E leva para o seu trabalho Para a sua casa Para de focar no problema Senão seu cérebro Fica nesse loop Só do problema De achar coisas negativas De coisas que te impedem De fazer E quando você menos reparar Você vai estar no sofá Reclamando da televisão É Porque quando a corrida Ou qualquer outra atividade física Era para ser uma solução benéfica Pelo seu bem estar Para a sua saúde Acaba virando mais um problema Mais um problema Quando não deveria ser E o mundo está cheio de problema Né Não precisa arrumar mais um Com algo que é para ser bom Para ser divertido Vamos olhar de forma positiva E vamos nessa Um recado para a galera E aí Tiagão Não Os recados eram esses Busquem realmente Focar na solução E não nos problemas E os tópicos principais Que separamos São esses Andrei Valeu então galera Fiquem bem Espero que a gente tenha Conseguido mostrar Um pouco de solução Na vida de vocês Muito obrigado pela audiência Pela sua paciência Para a gente falar demais Mas vamos lá Vamos trocar uma ideia Falando aí Lado a lado Rumo à corrida perfeita Um grande abraço E até a próxima Tchau tchau Valeu Tchau tchau galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto